Coitado do meu crush ali, ó, tá com os tênis na mão e tal, tava tocando em Campinas, chegou agora, tomou uma ducha em dois minutos e tá indo comigo pro Rio pra me assistir no talk show, fofo. Virado, ficar assistindo mulher falar sobre beleza, não sei o que, que homem não gosta muito desses assuntos, né, é difícil um homem que gosta. E ele já sabe minha história inteira, né, sabe tudo que eu falo. Coitado, tadinho. Mas quis casar, não quis? Quis casar, então agora vai, filha. Agora vai. Ai, tchau, tchau, tchau. O que? 6.04, com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont e demais conexões. Nosso voo vai durar 39 minutos. Nós sempre somos os últimos a sair do avião, porque, meu Deus, tem aquela velocidade especial dele. Eu saio até a equipe toda de bordo. Equipe de bordo, é assim que chama? Aí, ó. Prontinha pro talk show da Glamour. Tô de Tijurs, quando eu quero arrasar, queridos. Eu vou bem na Tijurs, porque eu sei que é batata. A gente tá assim, ó. Tadinho. Bem-vinda aqui na Renata, mas eu sou a Chantal. Eu sou empresária e digital influencer, que a gente chama hoje, né? E tô super honrada de estar aqui com esse time de perna. E bom dia pra vocês. Horário do café da manhã. E eu costumo fazer o jejum intermitente de vez em quando, mas hoje não foi o dia, porque eu acho que eu tava muito ansiosa pra ir aqui. Então, respeitei minha vontade, só que eu só comi tranqueira. E o que é tranqueira pra vocês? Eu tava bom. É difícil a gente olhar no espelho e falar, putz, eu tô perfeita. Eu sou, assim, porque a gente não... A nossa comparação não é a gente com a gente mesmo, é a gente com as outras, né? Então, ai, a outra tem a perna mais bonita que a minha. E assim vai, o cafezinho, o leite. Olha o que a gente come. Café com leite de amêndoa, coisas de tipo. Mas é que hoje foi uma exceção, mas a gente gosta de comer. Todos os maridos ali atrás, ó. Muito bom, muito bom, maridos. Legal. Na minha libertação, nesse último ano, assim, foi a questão de que eu eliminei algumas palavras da associação de exercícios. É, deseja, enquanto saúde ou enquanto peso. Hoje eu tenho muita gente que me procura não só por questões de peso, nem pra engordar, nem pra emagrecer, mas por uma série de outros fatores, enxaqueca, TPM, muitas outras coisas. Mas quando o objetivo é o peso, é... E é tão fofo, tão fofo, que ele me esperou pra almoçar. São três da tarde, me esperou pra almoçar. E tá se olhando no espelho. Vai vendo a minha dificuldade na comunicação com o meu marido. Amor, tem abridor pra abrir essa garrafa d'água? Ele do banheiro grita. Tem. Ali em cima. Ali em cima. Ali em cima da onde? O copo da TV. É, isso aqui não tem. Olha os meus lanchinhos, todo do armazém cerealista aqui. Um monte de sangue do que eu sei. Tchã-lã! Blá, 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 blá. Você tá muito lindo. Desfila. Não. Então para na passarela. É assim? Desse jeito. Assim. Vai, desfila. Não apareceu. Parou na passarela. Volta. Ah, dá dois passinhos. Modelinho, vem aqui. Coisa linda.